E aí, galerinha? Eu e Yasmin viemos passar uma semana aqui no Brasil. Estamos agora no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, voltando para o Chile. E eu vou mostrar tudo pra você dessa viagem. Cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Gente, uma curiosidade é que a gente tem que fazer uma viagem de carro pra chegar no aeroporto, porque são 40 minutos, sabia? 40 minutos, gente. Ninguém aguenta, não. O que você acha, mãe? O aeroporto de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte. Fica em Confins e é uma hora. Então, é o mesmo tempo que a gente gasta daqui pra São Paulo, a gente gasta do aeroporto até a casa da minha mãe. E essas lojas com as delícias de Minas? Queijo, cachaça, algumas coisas podem entrar no Chile, outras não, doce de leite. Eu sempre levo algumas coisas, dessa vez estou levando também. Mas tem um vídeo no canal, o que é proibido entrar no Chile. Alguns produtos lá são proibidos. Estamos caminhando aqui pro nosso portão de barque, que é o número 32. Pois, gente, a gente vem pra Minas, a gente come tanto. Comemos muito pão de queijo, comemos frango aquiabo, que eu adoro, é meu prato preferido da vida. Pãozinho de padaria, pão de sal, como a gente chama aqui em Minas, né? Que é o pão francês, que não tem no Chile. Então, a gente aproveita pra matar a saudade da cumilança mineira. E vale muito a pena. A gente volta com uns quilinhos a mais, mas vale super a pena. Yasmin não, né Yasmin? Você nem comeu tanto, mas eu comi assim, como se não houvesse o amanhã. O aeroporto de BH tá lotado, gente. Minerada tá toda indo viajar. Ó, tanto de gente. E uma novidade aqui, a partir de 1º de novembro, teremos voo direto. Porque esse voo nosso de hoje sai aqui de Confins, vai até Guarulhos, Guarulhos-Santiago. Aí chega no aeroporto de Guarulhos, ou a gente tem que correr muito, ou tem que esperar muito. Mas a partir de novembro, todos os problemas acabaram, porque a gente vai ter voo direto, saindo aqui de Confins, direto pra Santiago do Chile. Olha que coisa boa, 5 horinhas de voo. Bom demais. Chegou o momento do nosso embarque. Já estamos aqui na fila. São agora 9h30, entrando na aeronave para nossa... 9h40. 9h40, Yasmin, 9h40. Para nossa conexão em Guarulhos. Já estamos aqui dentro do avião de Confins até... De Belo Horizonte, de Confins até São Paulo, Guarulhos. Uma hora de voo. Então lá vamos nós para nossa primeira perna. São agora 9h56. Lá em São Paulo vai ser corrido, porque lá a gente vai ter uma hora, né Yasmin? Uma hora. Então lá a gente vai chegar e rapidão embarcar para Santiago do Chile. Acabamos de desembarcar aqui em Guarulhos. Temos que voar porque são 11h26 e o nosso voo para Santiago embarca meio-dia e 15h. Ou seja, vai ser correria, porque quando a gente veio foi super corrido e agora de novo. Não vai ser diferente. Aeroporto lotado. Vamos lá. E aí esse aeroporto de Guarulhos é enorme. A gente desembarcou no Terminal 1 e estamos indo para a conexão internacional. Terminal 3. Passando por isso tudo aqui, eu acho que aqui já estamos chegando. Aqui a gente já faz o embarque internacional para a gente ir para a nossa porta. Desembarcamos no Terminal 1 do aeroporto aqui de Guarulhos e a gente passa aqui por dentro, um lugar super estranho, que nem parece que a gente está perdido, porque aqui a gente está caminhando para o Terminal 3, onde a gente vai fazer o embarque internacional para Santiago do Chile. Mostra aqui Yasmin um pouquinho como que é essa passagem interna aqui por dentro de Guarulhos. É estranho, parece que a gente está num lugar meio que perdido assim. Ainda mais que o nosso tempo de conexão é super curtinho, menos de uma hora, uma hora e vinte de conexão, tempo de ver se dá para comer alguma coisinha, ir ao banheiro e já embarcar para Santiago. O Dutifri aqui desse Terminal 3 é enorme, gente. Não vai dar para mostrar porque a gente está com o nosso tempo super justo, então não vou conseguir mostrar mais coisas, muita coisa para vocês não. Mas olha o tamanho e lindo que é o Estutifri. Nosso portão de embarque é o 321, então a gente está correndo aqui para ver se conseguimos comer alguma coisa. Nosso embarque, meio dia e vinte e cinco, agora já são meio-dia. Ó, vai dar tempo de lanchar. Compramos aqui na casa de pão de queijo um suco de uva, que a gente ama, quase não tem no Chile, uma porçãozinha de coxinha e pedimos também um beirute, que está preparando. Isso tudo, quer dizer, só isso, deu R$ 71,00 comer em aeroporto realmente é caro. Já chamou aqui nosso embarque, Santiago 1325, previsão de chegada lá, 5h40 da tarde, quase noite. E ali está nosso aviãozinho para Santiago de Chile. Chegou aqui agora o nosso lanchinho, por aqui um mix de frutas com esse chocolatezinho. chocolate, eu pedi uma coca e aqui um sanduíche que está quentinho, não sei o que tem dentro, vou comer para ver, mas tinha também opções de ir às vezes pedir um suco de uva, se pedindo aqui do suco de uva do Brasil, mas tinha vinho branco, vinho tinto, água, café. O sanduíche é uma carninha desfiada com queijo, parece que é um creme cheese. O que queijo é esse, vinho? Cheddar. Cheddar, verdade. Está bem gostosinho, quentinho. São agora 17h02, o piloto acabou de avisar que a gente vai começar a sobrevoar Cordilheiros dos Andes. A previsão de chegada em Santiago é às 17h35. Yasmin, cara de sono, estava dormindo, estava assistindo série, então agora a gente vai sobrevoar Cordilheiros dos Andes, para mim é a hora mais linda, então escolham um assento na janela dos dois lados, tanto o lado direito quanto o esquerdo, você consegue ter a vista da Cordilheira, porém do lado direito a vista é mais bonita, é o lado que eu estou agora e que eu vou mostrar para vocês. Esse piloto que está com a gente nesse voo é brasileiro, então ele não colocou muita emoção nesse sobrevoo na Cordilheiros dos Andes, porque quando é um piloto chileno, ele tem orgulho da Cordilheiros dos Andes, dá ênfase nessa passagem para a Cordilheiros dos Andes, o piloto brasileiro não fez muita questão de dar detalhes não. E é nesse momento também que a equipe de comissários avisa sobre a declaração SAG, essa declaração tem que ser preenchida para entrar no Chile, você precisa declarar se está entrando com algum produto de origem animal ou vegetal, tem a declaração que pode ser feita online, vou deixar o link na descrição desse vídeo e caso você não consiga fazer online, na hora que chega no aeroporto de Santiago, tem o formulário em papel, chegando lá eu mostro para vocês também. Música 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 São exatamente 17h56, acabamos de descer do avião, agora estamos indo aqui para a imigração, depois para pegar as malas e vou mostrar para vocês ainda a questão da declaração. Tem um QR Code aqui no aeroporto que você escaneia e já sai para você preencher, mas para isso tem que ter internet, tem internet disponível aqui no aeroporto de Santiago também. Mês de outubro tem os jogos pan-americanos aqui no Chile e já tem anúncios aqui no aeroporto de Santiago. Quanto que vai ser Yasmin? 10 de outubro e começo de novembro. Ah, eu acho que começa dia 20 de outubro, se não estou enganada. Vai até dia 20 de novembro. Até 20 de novembro. Ó, a gente está indo para o controle migratório. A gente caminha bastante para chegar até lá. Vamos lá. Tem até uns carrinhos aqui, estou precisando de um desse. Não pode gravar aqui não. Não pode gravar aqui não, é verdade. Vou só mostrar que está super vazio. Aqui, ó, é a PDI, o controle migratório. Não pode gravar aqui. Já vou guardar meu celular, mas só para mostrar que a gente deu muita sorte. Super vazio. Ó, não tem ninguém. Depois que a gente passa pela imigração, a gente já sai aqui no Duty Free. Mas Duty Free aqui de Santiago, gente, é bem pequenininho. Não é grandão igual o de São Paulo, não. Questão de preços. Não vou conseguir mostrar para vocês. A minha recomendação é olhar o preço em São Paulo e chega aqui, olha o preço daqui e deixa para comprar na volta, né? O que for mais barato. E olha o preço do Thiago também. Ó, aqui está com 40% de desconto. 29 dólares. E aqui a gente já chega na retirada das bagagens. Está ali, ó, a declaração que eu falei com vocês. É só ler esse QR Code para preencher a declaração. E tinha um lugar que tem a declaração em papel também. Não estou vendo aqui hoje. Ó, aqui estão as esteiras onde a gente pegou as malas e ali tem a declaração em papel. A gente já preencheu a nossa, eu e Yasmin, a declaração online. Mas aqui tem papel para preencher. Não declarar e declarar, ó. Essa aqui é a declaração em papel. Que tem que preencher. Declarando se você traz algum produto de origem animal ou vegetal. Ó, nossa malinha. Só a minha, Yasmin, que ganhou essa etiquetinha vermelha aqui. Falando que eu tenho que passar pelo SAG, ó. Porque eu estou trazendo produto de origem animal e vegetal. Está fazendo um monte de coisa de Minas, né? Então, já preenchi a declaração. Agora eu vou passar pelo SAG. E aqui tem duas saídas, gente. A verdinha, sem produtos a declarar. E a vermelhinha, que é o meu caso, e o da Yasmin, com produtos a declarar. Então, quem não traz nada de produto de origem animal ou vegetal, passa por ali. E quem traz, no meu caso, passa por aqui. Acabamos de ser liberados aqui pelo SAG. Estou aqui com a minha mala, Yasmin com a dela. Eles sabiam que tinha castanha de caju na minha mala. E que tinha um pote também. E esse pote, me perguntaram o que era. Eu falei que era uma mermelada, que é geleia. E liberaram a gente, para passar. Ainda bem que não pediram para abrir mala. Mas pode acontecer de pedir para abrir a mala. E aí tem que abrir e mostrar. Por isso que o Min apareceu com essa etiqueta vermelha aqui. Porque no raio-x que eles passam lá dentro, eles já sabem que tem produto aqui dentro. E podem pedir para abrir a mala. Depois que passa ali pelo serviço ganadeiro, mala liberada. A gente sai aqui. Saída! Lá vamos nós! Já estamos aqui no estacionamento, indo para casa descansar. Flávio vem buscar a gente, ó. Que delícia! Está ali ele com a Yasmin. E se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma? Achou que com esse vídeo vai ficar mais fácil você viajar para o Chile? Então deixa um like, se inscreva no canal, porque eu sou Rosa Guimarães e te ajudo a viajar para o Chile sem perrengues. Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!